Alô povo apaixonado do Rio Grande do Norte e de todo o Brasil! Vocês vão curtir Luiz Carlos, o amado dos teclados e o ritmo de serés! Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo, pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar e te perder Fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo, pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar e te perder Fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo, pra mim te perder Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo, pra mim te perder Seria um castigo, pra mim te perder Seria um castigo, pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo, só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo, só quero é te amar Música Música Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não penses que chorar Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Música Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Música Sofro mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo mas sofro calado Música Música Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Música Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Música Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Música Sofro mas não choro Por amor Música 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 Sofro calado Sofro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz Ao seu lado Sofro Mas não choro Por amor É demais Pra mim essa dor Te amo Mas sofro calado Mas sofro calado Vai, Catinha, vai Vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Vai, Catinha, vai Vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo Estou quase morrendo De saudade dela Diga que eu estou sentindo Uma vontade louca De lhe encontrar Pra falar das nossas vidas Dos nossos momentos Onde ela está Vivo em toda a minha vida Vivo em toda a minha vida Essa dor contida É por amar demais Vá, mas volte com resposta Quando a gente gosta Não espera mais Vá, mas volte com resposta Que eu estou aqui sofrendo Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Vai, Catinha, vai Vai dizer a ela Diga que eu estou sentindo Uma vontade louca De lhe encontrar Pra falar das nossas vidas Dos nossos momentos Onde ela está Vivo em toda a minha vida Essa dor contida Por amar demais Vá, mas volte com resposta Quando a gente gosta Não espera mais Vá, mas volte com resposta Quando a gente gosta Quando a gente gosta Não espera mais Vai, Catinha, vai Vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Vai, Catinha, vai Vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Que eu estou aqui sofrendo Que eu estou aqui sofrendo Que eu estou aqui sofrendo Filho, você sabe Quanto eu amo você Sei que sou muito ranzinza E falo demais Sei que conselho de pai Às vezes machuca E deixo a cabeça Do filho maluca Mas o que eu não quero É ver você sofrer Filho, nunca te esqueço Nem um só segundo Com muito amor Lhe pusemos no mundo Pra lhe dar carinho E cuidar de você Filho, você é o sonho Que a vida inteira sonhei Você é a graça divina Que nesta vida alcancei Por você dou minha vida De você não abro mão Você é a grande magia Que alegra o meu coração Vocês estão curtindo Luiz Carlos O amado dos teclados Se sair pelas ruas Eu me preocupo Enquanto você não chega Eu não posso dormir Nunca parei pra pensar Que pudesse crescer Você continua O meu lindo bebê Filho, nunca cresce Diante dos pais Preste atenção No que eu digo Tente me entender Enquanto eu puder Nesse mundo viver Estarei do seu lado Te amo demais Filho, você é o sonho Que a vida inteira sonhei Você é a graça divina Que nesta vida alcancei Por você dou minha vida De você não abro mão Você é a grande magia Que alegra o meu coração Música Meio confuso acordei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços de um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o amor sincero E até falou que o nosso amor não tinha fim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Meio confuso acordei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços de um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o meu amor sincero E até falou que o nosso amor não tinha fim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim E aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Lembro que você me falou Que não me queria, quase que eu enlouqueço Nesse abandono fatal me fez até passar mal Meu bem, eu não mereço Você já deve ter outro, acredito que não seja possível voltar Nesse segredo eu conheço, nosso amor teve impresso Você vai me pagar, eu vou fazer de tudo pra viver sozinha Você não vai ser minha, mas também não vou O gosto de outro lhe tirar de mim Vai ter que ser assim, você me provocou Eu vou fazer de tudo pra viver sozinha Você não vai ser minha, mas também não vou O gosto de outro lhe tirar de mim Vai ter que ser assim, você me provocou Você me traiu em segredo, nem sequer teve medo De minhas atitude, nem sequer teve medo Falou que eu tinha defeitos, mas não quis dar um jeito de provar das virtudes Por tudo mal que me fez Por tudo mal que me fez, chegou agora a sua vez Não posso me fez, não posso lhe perdoar Pois quando a gente é traído Fica muito ferido, nem sequer teve medo Eu vou fazer de tudo pra viver sozinha Você não vai ser minha, mas também não vou O gosto de outro lhe tirar de mim Vai ter que ser assim, você me provocou Eu vou fazer de tudo pra viver sozinha Você não vai ser minha, mas também não vou O gosto de outro lhe tirar de mim Vai ter que ser assim, você me provocou Quando eu usei mais umードata E não vai ser diferente E não é theta que Tracy E não vou fazer de tudo pra viver sozinha Você puxou E não vai ser espaço E não vai ser que você me encouraging Eu vou fazer de todo pra viver Agora de mim E não vai acontecer O nosso filho E não vai acontecer Porque a gente vai assistir Senta aqui nesse banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra de seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora é que está acabado pra sempre Ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano É um grão de areia em frente ao oceão Seu ouro falo alto, você tudo comprou Coisou os mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, filho de Deus Eu sou Jesus Cristo, filho de Deus Você brincou comigo E eu acreditei Pensando que era amor Fingindo me enganou E eu me apaixonei Te dei meu coração Pensando em ter o seu Enquanto eu mais amava Mas você brincava com os sonhos meus Enquanto eu mais amava Mas você brincava com os sonhos meus Brincadeira louca Que me adoça a boca Depois vira fel Beijinho feiticeiro Tem sabor ligeiro do mais puro mel Beijinho feiticeiro Tem sabor ligeiro do mais puro mel Menina caprichosa Menina caprichosa Você foi maldosa Me enganou demais Que brincadeira é essa Que enjoou depressa e não brinca mais Que brincadeira é essa Que enjoou depressa e não brinca mais E o contato para shows Oitenta e quatro Nove nove meia meia Três meia sete nove Você brincou comigo E eu acreditei Pensando que era amor Fingindo me enganou E eu me apaixonei Te dei meu coração Pensando em ter o seu Enquanto eu mais amava Mas você brincava com os sonhos meus Brincadeira louca Que me adoça a boca Depois vira fel Beijinho feiticeiro Tem sabor ligeiro do mais puro mel Beijinho feiticeiro Tem sabor ligeiro do mais puro mel Menina caprichosa Você foi maldosa Me enganou demais Que brincadeira é essa Que enjoou depressa e não brinca mais Que brincadeira é essa Que enjoou depressa e não brinca mais Música 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 É mais um dia que eu estou sozinho E de saudade choro por você Eu te liguei Eu te liguei Você não atendeu Nem sequer respondeu Se ainda vai voltar Eu te liguei Você não atendeu Nem sequer respondeu Se ainda vai voltar Vocês existem em duvidar de mim E o motivo eu não sei qual é Talvez seja esse que eu vou explicar Aquela carta Aquela carta que estava no quintal Alguém jogou para me complicar Tudo mentira mas você não acredita Quando enrisco nossa história de amor Tudo bem querida Eu até te dou razão Mas eu peço que entenda Que foi uma armação Tudo bem querida Eu até te dou razão Mas eu peço não me deixe Me tire da solidão Mas eu peço não me deixe Me tire da solidão Cenas falsadas Todo mundo já viveu Só não entendo Por que me abandonou Será que foi Apenas uma desculpa Pra ir embora E botar a culpa em mim Mas mesmo assim Vou procurar te ver Quero saber O motivo desse adeus Tudo bem querida Eu até te dou razão Mas eu peço que entenda Que foi uma armação Que foi uma armação Tudo bem querida Eu até te dou razão Mas eu peço não me deixe Me tire da solidão Mas eu peço não me deixe Me tire da solidão Eu posso ir embora E eu peço não me deixe Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja o meu talismão Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo Ser meu amor Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo Fazer amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo Ser meu amor Me abraça, me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Estúdio LCR digital Estúdio LCR digital Gravando Luiz Carlos O amado dos teclados Se quer meu amor Se quer meu amor Eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Bem cheia de charme Bem cheia de charme bonita Vem comigo Vem comigo Vem comigo Fazer amor Se me dê seu calor Vem comigo Se meu amor Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor A CIDADE NO BRASIL Esta noite eu sonhei que você arranjava um outro homem Só para mim, só para mim, a tarde e ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava um outro homem Só para mim, só para mim, a tarde e ciúmes Esta noite eu estava dormindo e sonhava com você, meu bem Era um sonho terrível, uma coisa horrível, acontecia também Quando eu ia saindo, você vinha sorrindo com outro rapaz E pra mim fazer ciúmes, me dizia esse homem, eu amo demais E pra mim fazer ciúmes, me dizia esse homem, eu amo demais Esta noite eu sonhei que você arranjava um outro homem Só para mim, só para mim, a tarde e ciúmes Esta noite eu sonhei que você arranjava um outro homem Só para mim, só para mim, a tarde e ciúmes Mas eu sei que este sonho não pode ser realidade Se for sonho real, vou ficar muito mal e também na saudade Eu não posso viver esta vida sem ter os teus carinhos Preciso de você para seguir o meu caminho Preciso de você para seguir o meu caminho Você já me conhece Sabe como eu sou Por você faço caídas, nuvens chuvas de amor A seu lado eu quero, viver toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Em mim te guardei um sentimento profundo Pra te amar tanto assim, não há ninguém no mundo Adoro voar No céu da sua boca Subir e flutuar Na lua pousar Na altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você faço caídas, nuvens chuvas de amor A seu lado eu quero, viver toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Em mim te guardei um sentimento profundo Pra te amar tanto assim, não há ninguém no mundo Adoro voar Vinte e quatro horas de paixão No céu da sua boca Vinte e quatro horas de paixão Vinte e quatro horas de paixão Vinte e quatro horas de paixão É muito tarde pra falar de amor Você foi covarde quando me deixou É muito tarde pra falar de amor Você foi covarde quando me deixou Você sabia que eu estava lhe amando E mesmo assim resolveu me abandonar E depois de ter sofrido pelo amor Volta pensando que eu vou lhe aceitar Pode ir embora dessa casa para sempre Porque aqui não tem lugar para você Não adianta você vir falar de amor Para mim você acaba de morrer É muito tarde pra falar de amor Você foi covarde quando me deixou É muito tarde pra falar de amor Você foi covarde quando me deixou Você sabia que eu estava lhe amando E mesmo assim resolveu me abandonar E depois de ter sofrido pelo amor Volta pensando que eu vou lhe amando Volta pensando que eu vou lhe aceitar Você foi covarde quando me deixou É muito tarde pra falar de amor Você foi covarde quando me deixou Você foi covarde quando me deixou Você foi covarde quando me deixou De noite e de dia Tão bom que seria Ficar com você Entre trocas de amor Te daria uma flor Que parece você A tarde e domingo Você vinha sorrindo Passando por mim Com seu jeito elegante Você vinha sorrindo Parecendo dizer Me beija e me abraça Me diz o que eu faço Pra ficar com você Me beija e me abraça Me diz o que eu faço Pra ficar com você Te encontro amanhã Não me deixe esperando Porque eu te amo Diga logo que sim Vem correndo pra mim Porque eu te chamo No silêncio da noite Quando estou sozinho Pensando em você Não consigo dormir Esperando amanhã Pra te encontrar De noite e de dia Tão bom que seria Ficar com você Entre trocas de amor Te daria uma flor Que parece você A tarde e domingo Você vinha sorrindo Passando por mim Com seu jeito elegante Você vinha sorrindo Parecendo dizer Me beija e me abraça Me diz o que eu faço Pra ficar com você Me beija e me abraça Me diz o que eu faço Pra ficar com você Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora, ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora, ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos ferroar É ou vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem corre É ou vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem corre Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora, ela vem atrás Eu vou embora, ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta Ela tranca a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos ferroar É ou vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem corre Quando ela vai, sou eu quem corre É ou vai e volta o nosso amor Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solução para me libertar É ter você como minha paixão Eu faço tudo o que você quiser Só quero em troca o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha de praça, venha me amar Volte, querida, peço por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para minha vida Me alimento com o teu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro Sinto por dentro uma grande emoção Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para minha vida Me alimento com o teu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção Sinto por dentro uma grande emoção Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para minha vida Me alimento com o teu olhar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Estrela dos meus sonhos Estrela dos meus sonhos Preciso lhe encontrar Me diz o que eu faço Batela em meus braços Pra lhe conquistar A saudade doeu em mim Doeu demais A saudade doeu em mim Doeu demais Machucou meu coração Deixou a solidão Roubar minha paz Tá caindo chuva, chuva de paixão Chuva de saudade no meu coração Tá caindo chuva, chuva de paixão Não aguento mais Tanta solidão Volta pra mim Diga que sim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim Diga que sim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Tá caindo chuva, chuva de paixão Chuva de saudade no meu coração Tá caindo chuva, chuva de paixão Não aguento mais Tanta solidão Tá caindo chuva, chuva de paixão Chuva de saudade no meu coração Tá caindo chuva, chuva de paixão Não aguento mais Tanta solidão Música Se você não sabe quem eu sou Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Daqui a pouco estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Com campanha pra quebra o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor, eu vivo à mesa Porém se não for assim Meu amor, eu vivo à mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho Prepare com muito carinho Meu amor, eu vivo à mesa Meu amor, eu vivo à mesa Porém se não for assim Meu amor, eu vivo à mesa Música 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 Música